Tributai ao Senhor Ainda congregação dos santos Bendicei o Seu nome Porque o Senhor é o nosso Deus Porque só o Senhor é Deus Tributai ao Senhor Glória, força e honra Retei ao Senhor Minas de louvor E na congregação dos santos Bendicei o Seu nome Porque o Senhor É o nosso Deus Porque só o Senhor é Deus É o nosso Deus Amém. Amém. Porque o Senhor é o nosso Deus Porque só o Senhor é Deus Porque só o Senhor é Deus Porque só o Senhor é Deus